E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O PIB do terceiro trimestre confirma uma recuperação da economia mais linear. Todos os setores tiveram desempenho positivo, o consumo cresceu, assim como os investimentos que foram um grande destaque. Mesmo que ainda seja uma expansão fraca, com investimentos bem abaixo do necessário para fazer mesmo diferença sobre o ritmo de atividade, já sinaliza uma trajetória mais positiva. O fechamento do trimestre, setembro, foi o auge das incertezas em relação às eleições. Foi o mês em que o dólar subiu forte, chegando a R$ 4,20 e até a inflação ficou mais pressionada, elevando o risco de um aumento da taxa básica de juros. Agora, com o quadro político definido e a formação de uma boa equipe econômica, o que se espera é que a economia comece a mostrar números ainda melhores. O potencial de expansão, no entanto, vai depender muito da disposição e da capacidade do futuro governo em equilibrar as finanças públicas e criar um ambiente mais favorável para os negócios. O que passa pela reforma da Previdência, as privatizações, concessões, os investimentos na área de infraestrutura, além de medidas microeconômicas, podem envolver até algumas mexidas na tributação. O fato é que o próximo governo vai começar a trabalhar com uma base razoável. Tem essa retomada do crescimento, com desemprego em queda, inflação sob controle, juros básicos baixos, contas externas sem maiores dificuldades. O desafio maior é mesmo o ajuste fiscal, sendo que até as contas públicas estão melhor encaminhadas. O saldo consolidado de outubro mostrou um superávit de R$ 7,790 milhões. O melhor resultado para o mês desde 2016. No ano, o saldo está negativo em R$ 51,523 milhões, mas indica um rumbo em 2018 bem inferior à meta. Só que a Previdência, com despesas correndo bem acima da inflação, compromete todo o esforço para ter resultados melhores em outras áreas. Se o próximo governo conseguir equacionar essa situação com uma boa reforma, o potencial de expansão da economia aumenta bastante. O PIB pode crescer até mais de 3% em 2019. Se ficar só administrando o rumbo, como tem acontecido, o potencial de expansão fica em 2%, 2,5%. Uma boa noite.